O presidente interino Michel Temer se manifestou hoje por meio de uma rede social sobre o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos na zona oeste do Rio de Janeiro. Temer disse que repudia com veemência a violência contra a adolescente. Segundo ele, é um absurdo que em pleno século XXI tenhamos que conviver com crimes bárbaros como esse. O presidente disse ainda que o governo vai tomar medidas efetivas para combater a violência contra a mulher, como a criação de um departamento na Polícia Federal para reunir informações e coordenar ações em todo o país. E concluiu dizendo que o governo está mobilizado para apurar as responsabilidades e punir com rigor os autores do estupro e da divulgação nas redes sociais.